Inclusive no filme Rebelião de Stonewall tem muita cena, como é que era as baladas, é muito legal. Que legal. Eu vou assistir. Eu me esforço pra ser. Eu tô tentando. Não, mas não adianta. Será que eu não consigo? Não sei. Eu acho que não rola. Bem que eu queria que você fosse. Já ia fazer a foto do selinho com você, mas você não é, não adianta. É difícil. Então não rola. Você tem namorada? Tenho. Tá vendo? Não adianta. Quem nasce pra ser é. Mas sabe que eu tenho um amigo meu que ele disse que ele virou gay porque ele não aguentava mais mulher. Mentira, ele nasceu viado. Ele é viado e nasceu viado. É, mas ele pode ter decidido de fato quando ele não aguentava mais mulher. Pra cima de mim, essa não, meu amor. Quem acredita nisso geralmente é hétero. Eu acreditei porque confirma a minha visão, né? Imagina, ele sempre foi. Ele nasceu. Ele, de repente, casou, namorou alguém pra satisfazer o padrão. É que ele disse que a mulher é muito chata. Ele não conseguia aguentar o enhénhé e querer carinho o tempo inteiro. Aí ele falou, quer saber? Eu vou ficar com o homem. E ficou com o homem e ficou feliz. Desculpa. Conversa. Será? Não é possível. Tá cansado de levar naquele rabo? Eu acho que a... Não. Isso aí é desculpa pra boi dormir. Não existe. É impossível. O cara decidir... Virar? É. Não, não vira. Não vira. A pessoa nasce. Morre gay. Ex-gay. Já viu essa? Eu acho tão engraçado. Vai na TV, na Jimenez. Tem um cara lá que... Ex-gay. Olha a coitada. Mais pintosa que eu, Alô. Eu já vi vários vídeos dos gays convertidos, da cura gay. Eu, hein. Pra cima de mim, eu não tenho paciência pra quem tá começando, não. Você não viu? É, não tenho. Coitada dessa gente. Eles estão enganando eles mesmos, só. Pois é. E aí Obrigado.